Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos pedir a interação da Santa Miria. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, a bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me, com Jesus abençoai-me. De todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me, amém. Nós estamos aqui com a Santa Miria carismática. Esta santa árabe, o pequeno nada, como diz São João Paulo II, vai ser uma pequena síntese para a gente nos localizar na nossa biografia, na vida de Santa Miria. Então, como nós sabemos, ela nasceu em Belém, próximo de Nazaré, fruto da oração de seus pais, que foram a Belém e concederam esta graça, por isso o nome Miria. Após isso, com três anos, ela perde o seu pai, com quatro anos, já está órfão, e ali ela tem uma experiência muito forte com um passarinho que morreu, ali Jesus fala no coração, para ela entregar totalmente o coração a ele. Porque tudo passa. Com oito anos, ela recebe a primeira Eucaristia, depois ela se confessa, e ela vai ser cuidada pelo seu tio, porque é órfão. Aos 13 anos, é prometida em casamento, por causa do seu voto íntimo, ela é decapitada pelo muçulmano, e fica há 40 dias jogado no lixão, e ali aparece Nossa Senhora, que revela toda a vida futura da Santa Miria, que ela vai se tornar filha de São José, depois filha de Santa Teresa, tal qual aconteceu. Após isso, ela é direcionada a um sacerdote, o sacerdote conduz Santa Miria para trabalhar como empregada doméstica, ainda em Israel, depois ela vai para a Alexandrina, no Egito, trabalha como empregada, depois ela volta para a França, trabalha uns anos ainda como empregada doméstica, e lá na França, ela entra para as filhas de São José, uma comunidade. Após o tempo de Poço Lantado, ali ela já tem as suas primeiras experiências místicas, êxtas e tantos outros dons, os estigmas. Então, diante disso, a comunidade de São José percebe que ali não é um lugar apropriado para Santa Miria, então, por divina providência, ela vai para o Carmelo, no Carmelo de Pou, em Marcélia, na Espanha, e ali Santa Miria, como postulante, ela continua tendo suas experiências, como ela tem uma tablocação, uma tal levitação, ela vai ler consciências, ela tem grandes dons, profecia, rápido, êxtase, levitação, ela vai receber os estigmas, ela vive em seus estigmas também durante a corezma, e é nesse período, ainda no Carmelo de Pou, na França, ela, como postulante, ela teve a possessão diabólica de 40 dias, como nós vimos no último dia, no último vídeo. E agora, Santa Miria, para Deus consolar, a Santa Miria vai ser possessa pelo anjo, porém, pelo anjo bom, ela vai ficar 4 dias sendo possessa. E é bonito que, durante essa possessão diabólica, ali o anjo vai falar, através dos lábios da Santa Miria, vai estar muitos ensinamentos, ensinamentos dos santos, sobre a regra de vida, ensinamento soltado para a vida religiosa, e é bonito que, qual o nome do anjo? O anjo diz que é o anjo da Virgem Maria. Então, esse anjo vai acompanhar a vida, também, da Santa Miria, durante esses 4 dias, para Deus consolar, diante de tanto tormento. Após esses 4 dias de consolação angélica, o que vai acontecer? A Santa Miria, ela também vai se tornar noviça, e ali ela vai ter também, além das experiências maravilhosas, e diz o anjo aqui, eu sou o Espírito de Maria. E, nesse momento, o anjo nos dá uma lição muito bonita, que diz, o Espírito respondeu, Jesus ama os pequenos, ama as crianças, cordeirinhos, é preciso que a humildade seja a vossa luz, a obediência seja o vosso caminho, e que a caridade seja o vosso abrigo. Então, ensinamentos como esse, esse anjo de Maria, vai agora estar sobre a vida da Santa Miria, e isso também sobre a comunidade. E logo após esse momento, a Santa Miria vai entrar no seu retiro espiritual, e vai continuar como grandes experiências maravilhosas, contínuas, contínuas. O Frei não vai falar, o Frei vai pular aqui, para nós resumirmos mais, mas após essa posição angélica, do anjo mau e do anjo bom, Santa Miria vai sofrer três anos de uma obsessão, obsessão diabólica, que é um grau a menos da possessão, em que ali ela vai, de certa forma, ferir alguns princípios da regra, porém, ela não tem tanta culpa diante disso. Santa Miria, ela vai para o novo convento agora, o convento da Índia. Então, ela vai fundar uma das cofundadoras do convento da Índia, Mangalore é o nome do convento, e lá vai sete irmãs. Vai a sua madre, Elias, mais duas irmãs, e, diante da travessia, eram três noites, três dias no navio, a madre Elias morre, mais duas irmãs. E nesse momento, que a Santa Miria vai para a Índia, começar essa nova missão, com as suas irmãs, e ela está nesse período de possessão, obsessão diabólica. Santa Miria vai se preparar para os votos, segundo aquela primeira experiência dela com a pós-atecapitação. A Virgem Maria também falou que ela vai entrar para o Carmelo, vai vestir o hábito, porém, vai ser a profissão religiosa em outro convento. Então, no Carmelo de Pou, ela reentrou, de fato, como postulante, e até como noviça, mas no Carmelo de Mangalore, ela vai agora receber os votos. Porém, nesse Carmelo de Mangalore, na Índia, ela vai sofrer uma descrença em relação às experiências místicas. As irmãs, a nova superiora, até o bispo, vai começar a duvidar da Santa Miria. Será que é de Deus? Será que é do demônio? E Santa Miria vai sofrer grandes tentações. Tentações em relação à Eucaristia, não querer receber Jesus, sentindo culpada, tentação de vuxo do convento, o próprio Satanás vai aparecer em forma de santos, em forma das irmãs. E não só isso, Santa Miria sofreu ainda, vai sofrer algum ressorcismo por causa dessa dúvida. Então, diante disso, toda essa realidade, Santa Miria, ela vai aproveitar os votos, os votos solenes, nesse convento, na Índia. E após a profissão religiosa, ela vai ficar mais ou menos três anos nesse convento, na Índia, ela vai voltar para o convento de Pou, na França. Por causa disso, porque as irmãs já não sabiam lidar com a Santa Miria. Até o bispo, até o diretor espiritual, até os sacerdotes, começaram a ter grandes dúvidas a respeito, a respeito da Santa Miria. Porque ela cumpria coisas que ela acabava desobedecendo em algumas situações, por causa da possessão diabólica, da obsessão diabólica, perdão. Mas, se a gente olhar na vida dos santos, muitos viveram essa experiência. A própria Santa Margarida de Alacoque, certa vez, ela tentou pegar a faca, se cortar. Então, alguns santos foram tentados contra o suicídio. Então, é uma obsessão. Lógico, ela não vivia a todo momento essa realidade. Porém, isso atormentava muito o coração dela e atormentava muito o quê? As próprias, irmãs. Então, ela volta para a Paul e não tem mais a sua madre querida, a Madre Elias. E, após um tempo, no Carmelo de Paul, surge, pela providência divina, uma fundação nova. Fundaram o Carmelo em Belém. É bonito que Santa Miria já tinha, Jesus já tinha revelado para Santa Miria. Então, Santa Miria, agora, ela vai para Belém começar essa nova missão, mas agora como fundadora. Olha que bonito, uma Santa Miria na Alvapeta, não sabe ler nem escrever. Foi cofundadora do Carmelo na Índia, agora vai fundar o Carmelo de Belém, porque ela é a única que fala árabe. Santa Miria, Santa Miria é da Terra Santa. Ela é da Terra Santa. E lá no Carmelo de Belém, ela vai ter grandes experiências maravilhosas. É bonito que Jesus revelou para Santa Miria que onde queria o Carmelo, como que seria o Carmelo. Então, Jesus falou para Santa Miria que seria numa colina em frente a Belém. Eu tive a graça de estar lá e é bonito que foi lá em Belém, nessa colina de Belém, segundo a história que Elias, que Elias não, que Davi recebeu a unção, a unção de rei. Olha que profundo. De fato, lá em Belém tem a gruda de Elias, onde ele recebeu a unção do Espírito Santo. O meu último vídeo vai ser sobre o Espírito Santo. E não só isso, segundo Jesus falou para Santa Miria, lá Nossa Senhora também descansou. Descansou para de Belém, ela foi para o Egito, ali Maria descansou com o Menino Deus e com o São José. Então é muito lindo. não só isso, o próprio Emaús era uma região que ninguém encontrava Emaús através da Santa Miria, por revelação particular, ela disse onde que era Emaús, tal como ela disse aconteceu. Há para o parênteses, para me terminar aqui, um fato interessante que a Santa Miria, ela vive um momento histórico na igreja. O momento do concílio Vaticano I. então Santa Miria, ela vai rezar muito pela igreja. Ela vai, ela tem, ela tinha um amor muito forte para o Pio IX. Pio IX, não sei se você sabe disso, mas ele foi um dos papas com maior anos de pontificado, mais que São João Paulo II. Foi 33 anos de pontificado, o mesmo ano da vida de Santa Miria. Tinha alguns momentos que as pessoas olhavam para Santa Miria, via o rosto do Papa Pio IX, um grande santo. Então ela rezou muito pelo, pela igreja da França, um carinho muito grande pela igreja da França que ela tinha e pelo Papa Pio IX. E lá na, em Belém, Santa Miria, tecendo uma escada, ela cai, quebra um fêmur, ali ela recebe uma cangrena e nessa cangrena ela fica doente e lá ela falece. Ela falece, enquanto ela morreu, todos os lugares onde a Santa Miria passou, na hora da morte, ela apareceu. Todos sentiram a presença da Santa Miria de Jesus crucificado. Então, essa é uma grande santa. Eu apenas resumi nesse vídeo para você entender esse mistério maravilhoso. Esse mistério da Santa Miria de Jesus crucificado. então, que possamos pedir a bênção nesse momento da Santa Miria. É interessante que Santa Miria ela faleceu com 33 anos, quase 33 anos. e ela ficou 3 anos quase em Belém. Então, vamos pedir a sua intercessão e no próximo vídeo irei falar sobre o Espírito Santo. Eu deixei por último, porque a Santa Miria foi a primeira santa a se dirigir ao Papa, para a igreja e pedi uma missa solene ao Espírito Santo todo mês. Além dos dons extraordinários, ela é muito devota, ela tem uma relação íntima com o Espírito Santo. Então, vamos pedir a bênção de Deus. hoje eu resumi tudo, tá bom? Para a gente ir para o quarto vídeo e para mim é o mais importante, que é a dimensão carismática, dimensão pneumatológica, dimensão do Espírito Santo na vida da Santa Miria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Miria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.